No orçamento que nós preparamos para o ano que vem, já baseado na ideia da aplicação do teto de gastos públicos, nós aumentamos as verbas para saúde e educação, porque o teto, meus amigos, o teto é um teto geral, você pode tirar de outras rubricas e colocar em saúde e educação. Nós sabemos que saúde e educação são indispensáveis, prefeito, para o desenvolvimento social e por isso que nós ampliamos os valores para saúde e educação e por isso nós estamos aqui entregando, gastando dinheiro, logo no começo de 2017, entregando 344 novas viaturas para o país.